O que é a Guerra Fria? E ela gerou muita tensão na Europa, porque estava uma disputa muito grande entre os Estados Unidos, que era o dono do bloco capitalista, e a União Soviética, que era dona do bloco socialista. Então, a Guerra Fria foi mais uma guerra de ameaças do que uma guerra de fato, como a gente está acostumado, como a gente viu na Segunda Guerra Mundial. E esses dois blocos econômicos, que era o bloco dos Estados Unidos e da União Soviética, eles ficam numa disputa pela liderança mundial. Então, esses dois países eram como se fosse uma guerra não declarada. E aí, os dois saíam em busca de aliados, para expandir suas terras, e eles também queriam ver, assim, uma disputa, quem conseguia assumir e ter a maior liderança naquele momento. Em 1943, foi realizada uma conferência chamada Conferência de Tirã, que foi realizada no Irã, e ela tinha como objetivo a cooperação, onde os países iam se ajudar para poder conseguir vencer a guerra. Em 1945, foi realizada uma outra conferência chamada Conferência de Alta. E essa conferência já tinha como objetivo anexar os países bálticos, que foram os países que, com a ajuda da União Soviética, se libertaram do nazismo. Que eles, com a ajuda da União Soviética, eles conseguiram se ver livres de todo aquele sofrimento que a Segunda Guerra causou. Então, logo depois, foi realizada a conferência de Potsdam, que ela tinha como objetivo destruir todas as lembranças que as pessoas pudessem ter do movimento nazista, né? E eles destruíam livros, eles queriam acabar com os símbolos nazistas, e aí até eles fizeram um convite aos alemães, que não sabiam do que estava acontecendo, para que as pessoas fossem no campo de concentração e tivessem noção de quanto doloroso e sofrido foi a Segunda Guerra para os judeus e para as pessoas que eram consideradas não puras segundo o movimento nazista. Então, depois, como o Tribunal de Nuremberg, que foi esse convite que foi feito para os alemães terem noção do campo de concentração, a Alemanha foi dividida em quatro partes, que foram com os norte-americanos, os soviéticos, os ingleses e os franceses. Depois disso, foi enviada uma carta para a ONU pedindo que ela garantisse a paz e os direitos que os homens queriam para poder ver se eles conseguiam se livrar desse momento tenso que estava acontecendo na guerra. Bem, galera, agora a gente vai falar um pouco sobre o plano Marshall e a doutrina Truman. Em 1946, após um ano do término da Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill afirmou em um dos seus cursos que uma cortina de ferro dividia o mundo em dois blocos antagônicos e inconciliáveis, e o convidava o Ocidente a lutar contra o perigo vermelho, que era uma expressão utilizada para se referir à influência da União Soviética mundialmente. Em 1947, atendendo ao vídeo de Churchill, o presidente americano Harry Truman comprometeu-se de enviar armas e homens às nações livres para combater o comunismo. Era a doutrina Truman, que orientou a política externa norte-americana por anos e influenciou fortemente a história da América Latina. Outra medida adotada pelo governo foi o plano Marshall, um baixo programa de ajuda econômica aos países europeus capitalistas arrasados pela Segunda Guerra Mundial. A rápida recuperação econômica de países como Alemanha Ocidental, Inglaterra e França aqueceu bastante as exportações norte-americanas, colocando os Estados Unidos na liderança e diminuindo o poder do comunismo. Em resposta a esse avanço capitalista, a União Soviética criou a Agência Comunista de Informação, que era um órgão responsável de unificar a linha a ser seguida pelos partidos comunistas do mundo todo. Outra medida adotada pela União Soviética foi o ComiCol, que era um programa de desenvolvimento econômico do bloco socialista. Reagindo à crescente autonomia dos alemães ocidentais, o Stalin bloqueou o acesso rodoviário e ferroviário a Berlim Ocidental, deixando aquela região sem abastecimento de alimento, carvão e outras mercadorias essenciais. Para a surpresa de Stalin, americanos, ingleses e franceses criaram uma ponte aérea em voos diários para abastecer a Berlim Ocidental. E esse episódio fez com que o Stalin recuasse e suspendesse o bloqueio de Berlim. Esse acontecimento foi bastante explorado pela propaganda ocidental e atraiu a simpatia de pessoas ao redor do mundo todo, inclusive de boa parte dos alemães. Uma das consequências do bloqueio de Berlim foi a criação de duas Alemanhas, a República Federal da Alemanha, de regime capitalista, e a República Democrática Alemã, de regime socialista. Nas décadas seguintes, os Estados Unidos, por meio de investimentos maciços, tornaram a Berlim Ocidental uma cidade muito próspera. Diante disso, da constante propaganda capitalista, jovens, trabalhadores especializados e cientistas começaram a fugir da Berlim Oriental para o lado ocidental. Além disso, muitas mercadorias contrabandeadas estavam chegando à Berlim Oriental. Para acabar de vez com esse prejuízo e com o contrabando, o governo da Alemanha comunista ergueu um muro com mais de 3 metros de altura, feito de blocos de concreto e com arame farpado. O Muro de Berlim, o documento mais visível da Guerra Fria na Europa. As permanentes tensões da Guerra Fria fez com que as superpotências criassem alianças militares, como, por exemplo, a OTAN, que foi criada em 1949, reunindo países europeus capitalistas, o Canadá, todos sobre a liderança dos Estados Unidos. Esse acordo previa que qualquer ataque a um dos países-membros seria considerado ataque contra todos. Em oposição à OTAN, em 1955, foi criado o Pacto de Varsovia, reunindo a União Soviética, República Democrática Alemã, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária e Albânia. Gente, vamos falar agora sobre a Guerra na Coreia. A Coreia, na época da Guerra Fria, foi dividida em dois lados, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte é socialista e teve apoio da União Soviética na Guerra da Coreia. A Coreia do Sul, ela é capitalista e teve apoio dos Estados Unidos. Na Guerra da Coreia, foi dividido o mesmo país em dois lados. Esse lado se confrontaram para impor o regime um ao outro. Mas a Revolução Chinesa Comunista fez com que a Coreia do Norte se incentivasse nessa guerra. Então, ela começa a atacar a Coreia do Sul. Com isso, a China e a União Soviética apoiam a Coreia do Norte e os Estados Unidos apoiam a Coreia do Sul. Mas, depois de uns anos, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte resolvem fazer um tratado de paz no armistício de Panmunjom. E isso faz com que as fronteiras sejam delimitadas de uma forma correta, como era antes, e cada um fica com a sua parte na Coreia. Bom, outro ponto que precisa ser falado é a repressão e perseguição durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, como a gente já sabe, teve dois blocos, o capitalista e o outro socialista. O capitalista, ele estava sendo governado e o Mac Carter, ele falava que tinha uma ameaça comunista. E com isso, ele conseguiu prender milhares de comunistas, que ele dizia ser comunistas, mas na verdade não eram, com uma conspiração. E fez com que muitos fossem presos e outros fossem condenados. Na União Soviética também teve essa repressão. Na época de Stalin, muitas pessoas que divergiam contra o governo eram presas, internadas, condenadas à morte e essas coisas. Bom, agora vamos falar da corrida armamentista. A corrida armamentista se caracteriza pelo armamento bélico, a preocupação de armar os países para lutarem. Mas sendo que na Guerra Fria não correu nenhum confronto direto, só ideológico mesmo. Então, a corrida armamentista se caracteriza pelo armamento intensivo, que fez com que aumentasse os impostos nos estados para conseguir recurso. E foi isso. E ela também se caracteriza pela corrida aeroespacial, em que os países sempre competiam para quem chegasse no espaço. A União Soviética consegue se superar, chegando a lançar dois satélites e depois os Estados Unidos e chega a Lua. E assim acaba a corrida aeroespacial, que a guerra chegou até mesmo no espaço. Bom, a coexistência pacífica também ocorreu. O governante soviético desistiu de fazer um tratado de paz com os Estados Unidos e com isso eles acabaram não mais se confrontando, assim, diretamente. Mas isso durou só até um certo tempo. É isso, gente. Obrigado. 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 Obrigado.